Podia fazer, mas... Vai tomar o paz em inglês. Então, agora vou ler. Aqui posto o comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Pronto, já chega.